Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevente. Eu sou o Batata e no vídeo de hoje eu vou ensinar a você como fazer um alarme de perímetro muito simples e absurdamente eficiente. Em tempos de crise, saber quais são os movimentos do inimigo antes que ele consiga chegar até você é uma vantagem enorme para você poder estar preparado para reagir. Então hoje vamos fazer um alarme que é considerado talvez o alarme mecânico mais eficiente que existe. Vamos lá, essa não é uma armadilha letal. Pode até ser, se alguém assistiu o filme que está rolando na Netflix, viu essa armadilha funcionando lá. Mas não é a nossa intenção. A nossa intenção é fazer um alarme, um alarme de detecção de perímetro. Não foi isso que você me disse? Sim, os gringos chamam ele de trash trap. Também não foi isso não. Alarme de lixo. Não, você me deu outro nome. Os gringos dos Estados Unidos chamam de trash trap e os ingleses chamam de alarme de perímetro de detrito. Não. Não, né? Você quer que eu fale o nome paulista dele para o pessoal ver? É, e não está todo mundo acostumado com você. Então é o seguinte. É mais divertido. Tá, é o seguinte. O nome desse alarme no interior de São Paulo é ranca bosta. Ranca o quê? Porra, eu vou falar de novo. Arranca bosta o nome do alarme. Sabe por que ela chama ranca bosta? Eu vou explicar. Porque o cara está andando. De repente, aquele negócio explode do lado dele. Ele sai todo cagado, seja lá onde ele está. É por isso que os caras chamam de ranca bosta. Está feliz agora? Agora estou. É, o tamanho é um susto que o cara se caga todo. Então chama ranca bosta no interior. Você não vai fazer eu testar ele, né? Ah, vou. Só por causa do mico que você está me fazendo pagar. Eu aqui querendo passar de instrutor de sobrevivência, falando o nome técnico, alarme de detritos ou alarme de lixo. E ela quer que eu fale ranca bosta. Então ranca bosta. Mas assim todo mundo entende. Antes da gente começar a fazer o estudo desse aparato, eu preciso que você enfie seu dedo no like e se inscreva no canal. O Guia do Sobrevivente é um canal que ensina você a fazer coisas que provavelmente em algum momento vão ser úteis para você e podem até salvar a sua vida, ok? Então se inscreve agora, porque essa é uma daquelas épocas que você precisa detectar o inimigo ou botar ele para correr antes que ele consiga te alcançar. Então dedão no like e inscrição no canal. Bora lá. Toda boa instrução, toda boa aula começa com teoria. Então é isso exatamente que nós vamos fazer agora, ok? Vamos lá. Nós vamos literalmente desenhar a estrutura do gatilho. Essa é a estrutura do gatilho que a gente tem que aprender hoje. Basicamente, na natureza, ela é composta de quatro peças. Duas varetas, que são essa e essa. Duas varetas enterradas, que vão suportar o peso, ok? Isso daqui é a terra. Embora não pareça, mas essa é a terra. Aqui vai ficar bem enterrado no chão, bem enterrado no chão. Essa vareta aqui, ela é fixa, ok? Você vai amarrar ela aqui em cima. Ou não. Muita gente usa uma forquilha nesse lugar. Essa vareta aqui, ela é totalmente solta. E essa vareta aqui, menorzinha, totalmente móvel. Essa cordinha amarrada nessa vareta vai estar sempre tensionada. Aqui vai ter um peso. Pode ser um galho curvado que vai puxar ela pra cima. Pode ser um pêndulo com uma pedra. Com qualquer coisa pesada que faça isso daqui puxar pra cima, ok? Automaticamente, essa vareta aqui é a chave de tudo. Se em algum momento eu soltar essa vareta pra baixo, ou eu puxar ela pro lado, pra qualquer posição, isso aqui vai se soltar e essa varetinha vai correr pra cima. Se eu quisesse caçar na natureza, por exemplo, eu ia amarrar essa cordinha aqui, eu ia continuar ela por aqui e fazer um laço, por exemplo, ok? Nesse caso, nós não vamos usar isso daí. Nós vamos usar essa daqui como gatilho. A gente não quer laçar nada. A gente quer montar um dispositivo que simplesmente acione um barulho tremendo, ok? Então vamos lá. Não vou amarrar na sequência como funciona aqui. Eu vou amarrar aqui. A nossa linha vai presa aqui, ó. Vou fazer um nó aqui mais ou menos. E aqui onde ela sai. Correto? A nossa linha vai presa nessa daqui e não aqui como as armações tradicionais. Dito feito, vamos começar a projetar a nossa armadilha doméstica, o nosso alarme doméstico, ok? Dá pra fazer com qualquer material. Se você tiver uma varetinha de árvore, palito de churrasco, enfim, de qualquer coisa. Mas como eu quero colocar um peso bem grande lá, e eu quero que essa seja um pouquinho mais permanente, eu vou usar ferrinho de construção, tá? Esses mais finos mesmo que você encontra por aí, ok? A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar uma medida aqui. Eu vou fazer ela mais ou menos com um palmo e meio cada uma, tá? Então aqui eu vou ter uma dobra. Vou marcar aqui com a serra. Fiz uma marca aqui. Vou pegar mais ou menos o tamanho que eu quero ela. Eu quero ela mais ou menos dessa parte aqui. O que eu vou fazer aqui? Ao invés de fazer ela toda amarrada, eu só vou dobrar o ferro e eu vou fazer esse arco aqui, ó, inteiro de ferro. Ah, detalhe, eu não tô fazendo na oficina, porque você pode fazer isso aqui na sua casa mesmo, na mesa da cozinha, ok? Olha só. Quebrado aqui o primeiro. Vou me entortar ele aqui agora na posição que eu quero, ok? Eu vou dobrar ele aqui nesses dois lados. Olha só. Tá? Agora a outra eu vou dobrar pra cá, bem na marca aqui em cima. Em casa, você vai fazer isso aqui com alicate, você vai fazer com uma morsa, do jeito mais fácil que você puder, ok? Eu tô fazendo aqui porque a gente tem que filmar, ok? Vamos lá. Nem é muito difícil de fazer. É mais desajeitado. Pronto. Olha só. Nós já construímos agora a nossa trave, tá? Aqui está. Essa daqui é essa peça aqui de cima, ó. Essa e essa daqui. O que nós temos que fazer agora é a travessa e o pino aqui embaixo. Então, eu já tenho aqui um pedacinho de ferro que vai servir aqui nessa armadilha e provavelmente essa sobra dele aqui vai ser o nosso pininho. Vamos lá. Temos a peça móvel que é basicamente o gatilho e essa daqui que vai amarrada aqui em cima, ó. Então, nós estamos com o nosso mecanismo pronto, ok? O que vai acontecer aqui? Vou pegar um pedacinho de linha. Essa linha é a mais brilhante e a mais vistosa que eu tenho na minha casa, ok? Você não vai usar isso daqui. Você vai ter que usar uma linha de pesca, uma dessas linhas que são feitas para você camuflar, por exemplo, a sua isca do peixe, tá? Essa daqui é porque a gente está mostrando para vocês, ok? Então, vamos montar isso aqui, ó. Primeiro eu vou pegar isso aqui e eu vou amarrar aqui em cima. Tá vendo? Eu vou fazer o clássico para esse ferrinho que é áspero, boca de lobo. Olha só. Vou fazer uma boca de lobo aqui. E se não é assim, ó. Você faz isso aqui. Tá vendo? Dobra aqui. Olha só. Tá feito o boca de lobo. Tá? Filezinho. Apertar bem ele aqui. E depois disso, eu vou amarrar aqui. Lembre-se. Saber esse nó boca de lobo é importante porque ele é base de nó de armadilha, tá? Na hora de montar, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou simular que eu estou com isso daqui já encaixado no lugar, ok? Eu vou passar isso aqui por aqui, ó. Por trás. Olha só. É assim que fica, ó. Tá? Você vai passar sempre por dentro. Ele vai encaixar aqui. Dessa forma aqui. Exatamente como está no nosso desenho. Tá? Aqui é onde vai estar a pressão. Quanto mais pressão eu colocar ali, mais esse palito vai travar aqui embaixo, tá? Ó. Ele vai manter tudo preso. Na hora que eu puxar isso aqui, ele desmonta. Basicamente, é isso que essa nossa armadilha vai fazer. Ele só vai funcionar se você tiver peso ou pressão aqui dentro. Muitas vezes, quando a gente falou de armadilha no guia do sobrevente, Kit de sobrevivência, a gente colocou aquelas borrachas. Que são borrachas feitas para exercício, tá? Eu até vou mostrar uma para vocês agora. Essa aqui, ó. Tá? São essas borrachas. Esses terabandi e tudo mais. A gente sempre colocou isso em kit de sobrevivência. Por quê? Porque nem sempre você tem aqui uma força, uma forquilha, um galho, ou como você pendurar algo pesado ali. Quando você não tem isso, você precisa de uma energia que vá puxar esse pino aqui para cima ou para trás. Correto? Isso daqui é a força mecânica móvel que você transporta. Isso é energia mecânica pura. Eu simplesmente estico essa borracha, ela vai fazer essa pressão que eu preciso, amarrada em qualquer coisa ou até num pedacinho de galho que não precisa se mover. E na hora que o gatilho aciona, ela joga para cima, porque é a corda e o laço que vai desmontar. No nosso caso agora, nós não vamos fazer um laço ou algo do tipo. Se fosse o laço, eu teria que continuar essa cordinha aqui e fazer o laço. Porque afinal de contas, quando esse pino subir, ele leva o laço junto com ele. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer é pegar essa parte aqui, ó. Ei, caramba, solta. Isso. O que a gente quer é pegar essa parte aqui, olha só. E prender aqui, ó. É assim que a gente vai usar esse gatilho, ok? Preso aqui e aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai puxar essa linha. Quando alguém tropeçar nessa linha, ela vai soltar e esse dispositivo vai desarmar, ok? É para isso que serve esse gatilho. Mas é só para isso que ele serve? Não. Na natureza, se você colocar ele enterrado até aqui, mais ou menos, para poder segurar o peso, você pode colocar uma série de madeirinhas aqui em cima, que quando alguém pisar, ela vai para baixo. E quando ela vai para baixo, ela desmonta a armadilha. Você pode amarrar uma linha aqui no canto, para quando alguém tropeçar nela, o animal tropeçar nela, o alvo tropeçar nela, ela puxe para o lado. Vai desmontar a armadilha também. Talvez, essa daqui seja a montagem mais versátil que você precisa conhecer. Mais versátil do que qualquer outra que nós já mostramos no canal. Ela é mais versátil que o gatilho 4. Ela é mais versátil que aqueles gatilhos de dispositivo que fazem assim, porque aí a pressão é só de um lado. E quando isso acontecer, se você está com uma parte muito enterrada, ela não vai ser móvel. Então, assim, esse aqui é basicamente o gatilho de armadilha que você vai usar em praticamente todo lugar. Se você quiser ver essa armadilha com um laço, por exemplo, eu mostro para vocês depois. Não é o caso agora para a gente montar isso daqui para o nosso alarme, ok? Mudando um pouco a sua percepção de como isso funciona. Se você fizer isso daqui de ferro, como eu fiz, você pode instalar ela até em um muro, por exemplo. O que você vai fazer? Você não vai ter esses mecanismos aqui. Você vai colocar isso aqui só no muro, ó. Tá? Você vai colocar isso aqui de lado no muro, assim, em pézinho no muro, preso, chumbado no muro. Vai ser só uma argola que não vai ter problema nenhum. Quando você quiser montar a armadilha, você coloca a primeira peça aqui e o gatilho já com o peso do outro lado. Ela vai funcionar também de lado. Ou seja, se depois que você esticar o fio, alguém estiver pulando o seu muro e bater nesse fio, automaticamente ela desarma. Isso aqui vai ser puxado para trás. E o peso vai desabar fazendo barulho ou acionando, seja lá o que for que você quiser colocar no seu muro. Então, ela funciona de lado, ela vai funcionar em pé, de lado e até de cabeça para baixo, dependendo da situação. Se você quiser fazer isso de uma forma totalmente diferente, só com uma argola ou redondo, funciona da mesma forma. Você só tem que evitar usar do tipo furquilha, uma ponta aqui em cima. Porque aí sim, na hora que essa varetinha aqui for se soltar com o peso, ela pode enroscar, bater num lado assim, ó. E ficar travada e a armadilha não desarma, ok? Então, quanto mais livre você deixar essa área para a armadilha, melhor é. Eu vou dar para vocês uma dica de qual linha usar. Essa daqui, até hoje, foi a melhor das melhores de todas que eu usei até agora, ok? Essa linha aqui, ela camufla absolutamente bem, ela fica quase invisível durante a noite, até difícil de você trabalhar com ela, tá? Ela é assim, ó. Ela tem pouquíssimo brilho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o funcionamento, o tipo dela. Ela parece uma cordinha trançada. Tá vendo aqui, ó? Olha só. Tá? Ela vai aguentar até 27 quilos, ou seja, dá para fazer uma mega armadilha com ela. Ela é de alta resistência, alta sensibilidade, sem efeito de memória, isso é verdade, tá? Enfim, tá aqui. Ela se chama Max Force, é uma linha de multifilamento. 27 quilos, você consegue imaginar a quantidade de detritos que você consegue pendurar ali. É coisa pra caramba. Ou seja, é uma linha que vai ficar invisível e vai tornar essa armadilha mecânica ainda mais eficiente. Essa é a área que eu quero defender. A porta do meu galinheiro. Eu tenho aqui uma árvore, a horta. Eu vou fazer a armadilha exatamente aqui. Qualquer um que tentar molestar as minhas galinhas vai cair no ranca bosta. Vai cair no quê? Não posso falar. Chega, já falei. Então é aqui que a gente vai montar, ok? Eu vou começar enterrando essa peça aqui, ok? Vamos pegar ela aqui, ó. Enterrar ela aqui no chão. Bem firme. Tem que lembrar que esse daqui é um mecanismo que usa entulho, coisas barulhentas, ok? Então eu vou pegar essa pedra aqui, ó. Pra ser o meu contrapeso agora. Agora é só manter esticada, certo? Mantenha ela bem esticadinha e ela vai estar armada. Eu vou pegar a minha pedra e vou colocar no alto da árvore. A nossa força mecânica vai ser essa pedrona aqui, ok? É ela que vai manter a nossa armadilha esticadinha. Então eu vou prender ela aqui, ó. Deixa eu prender ela do jeito seguro aqui pra ela não desarmar sozinha, né? Você já pensou? Você mesmo cair na própria armadilha é a pior coisa que existe, né? Então vamos deixar ela segura aqui. Você pode usar um arame, você pode usar quaisquer meios que você tiver. Quanto mais discreto, melhor é. Então vamos montar isso aqui agora, ó. Só com a força da pedra, ok? Eu coloco aqui o meu pino. É ele que vai segurar a barra de baixo. Então, a barra de baixo vem aqui. Só com a força da pedra. Ele vai ficar encaixado ali, ó. Peraí. Prontinho. Tá montado. Aqui está o dispositivo. E aqui a nossa pedra, ok? Viu? Ela só passa por ali. Ela faz só essa pressão. Agora, com muito cuidado, eu vou esticar a linha. Essa linha é o tropeço. Aqui está o nosso dispositivo. A linha de tropeço. Ali o gatilho. E aqui em cima a pedra, ok? Eu vou usar a vassoura da minha mulher. Que vassoura? Minha, o quê? Essa aqui, ó. Sua vassourinha. Para a gente testar ela no seco, sem fazer barulho, ok? Vamos lá. O imbecil, o invasor, ele está andando aqui. Aí ele vai passar e vai chutar a cordinha. Viu como funciona? Automaticamente a pedra vai bater. Mas se você está achando que é só isso, não, meu amigo. Tem muito mais. Nada é tão ruim que não possa piorar muito mais. O que a gente vai colocar agora é coisa que faz barulho de verdade. Saca só, eu tenho aqui pedaço de calha, latinha, panela velha, pedra, garrafa. Eu tenho aqui um monte de coisa para montar essa armadilha. Agora a gente vai montar com essas calhas aqui, esses pedaços de calha e um pouquinho de lata. Vamos ver o estrago que ela faz. Olha só, ali tem um pouquinho de entulho. Um pouquinho comum de entulho que talvez à noite nem chame atenção. Você também pode pendurar essas coisas todas aqui, ó. Eu optei por deixar ali no chão mesmo e deixar só o peso pendurado. Mas você pode colocar um monte de coisa que faz barulho aqui também, ok? A diferença é que se o lugar pegar vento, ele vai ficar dando uma chacoalhadinha e vai chamar a atenção. Vamos testar agora como se fosse uma situação real, ok? Vamos ver quanto de barulho isso faz. Porra, você gritou, meu. Assustei. Ah, mas... Não grita mulher. Tá bom. Amordaça, tampa a boquinha aí. Também. É por isso que tem esse nome? É por isso que tem aquele nome estranho de arranca bosta. Porque o cidadão tá andando achando que tá livre e desprotegido e de repente vem um estardalhaço desse que quase mata ele do coração e ele sai. Ele ia ser todo cagado. É todo cagado também. Na verdade é um alarme de perímetro feito de detritos e lixo. É mecânico. É oriundo da sobrevivência, do bushcraft, das práticas mateiras. Mas que você pode aplicar aí na sua casa pra ficar mais seguro. Armadilhas como essa devem se somar a outros meios que você tenha na sua casa. É, alarme eletrônico, cerca elétrica. Enfim, quanto mais barreiras você puder colocar pra manter a sua casa segura e deixar a vida dos ladrões mais complicadas, faça. Você não vai se arrepender. É muito melhor poder deitar e dormir tranquilo sabendo que as coisas estão protegidas. E quanto a parte de arranca bosta, fica tranquilo que a galera tá armazenando papel higiênico de monte por aí. Então pode fazer a armadilha e depois você só dá uma lavadinha ali, na onde o inimigo passou. Eu sou o Batata, esse é o Guia do Sobrevivente. Mais uma armadilha pra você colocar aí na sua lista, no seu caderninho Sobrevivência Lista. Enfia o dedo no like. Tem que botar dedo no like, senão nosso canal some no meio das banheiras de Nutella. A gente se vê no próximo. Até mais. Gostou? Eu gostei. Todo bom estudo sempre começa com teoria. Então, vamos desenhar, ok? Vamos pegar aqui. Isso aqui acaba com a credibilidade de qualquer sobrevencialista. Então, vamos pegar aqui.